Attend, enroll, pretend, realize, and support. O que essas cinco palavras, aliás, o que esses cinco verbos têm em comum? Fique comigo até o final que eu vou te mostrar. Hey ladies, meu nome é Juliana, sou do time Inglês é o canal e se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Hoje vou falar sobre cinco verbos que são considerados false friends. False friends em português significa falsos cognatos. E o que seriam falsos cognatos? Falsos cognatos acontecem muito entre o português e o inglês e são palavras que têm a grafia semelhante, porém a tradução é totalmente diferente. E você vai entender o porquê. Vamos lá? Primeiro verbo, attend. Quando a gente olha esse verbo a primeira vez, a gente acha atender o telefone. Porém, não tem nada a ver com atender o telefone, não é mesmo? Atender significa frequentar ou assistir. For example, attend college, attend mass, attend a funeral, attend a meeting. For example, I'm gonna attend mass tomorrow. I'm gonna attend mass tomorrow. Que significa que eu vou à missa amanhã. Então, toda vez que você for à igreja, você pode falar atend. Agora, como seria atender o telefone, então? Atender o telefone seria answer the phone. Assim como atender a porta. Answer the door. Agora, se você for ao hospital, o médico is going to see you. The doctor is going to see you. Nesse caso, o verbo utilizado vai ser o see. Totalmente diferente do answer the phone. Vamos agora para a palavra número 2. Enroll. Enroll. Quando a gente olha essa palavra, a gente acha que é enrolar. Mas não tem nada a ver com enrolar. Enroll significa registrar-se. Por exemplo, I must enroll to my piano lessons today. Então, significa que eu devo me registrar nas minhas aulas de piano hoje. Então, quando você quer falar registrar ou puxar uma prova, você vai usar enroll. Agora, o que seria, então, enrolar? Enrolar, um dos exemplos seria curl. Curl. Por exemplo, I'm gonna curl my hair today. Verbo number 3. Pretend. Pretend. Quando a gente olha esse verbo, a gente acha que é o verbo pretender. Porém, ele não é o verbo pretender. Ele significa fingir. Ok? Por exemplo, Let's pretend it never happened. Let's pretend it never happened. Vamos fingir que isso nunca aconteceu, né? Outro exemplo seria, I can't go on pretending like that. I can't go on pretending like that. Eu não posso continuar fingindo desse jeito. Então, quando você quer falar a palavra fingir, você vai usar pretend. Agora, o que seria a palavra pretender em inglês, então? Em inglês, nós utilizamos a palavra intent. Intent. For example, I intend to continue my English curse. I fully intend to continue my English curse. Isso é quando você tem a pretensão, você pretende continuar suas aulas de inglês. Outro exemplo seria, I intend to start eating healthy food. I intend to start eating healthy food. Então, significa que você pretende começar a comer comidas mais saudáveis. Quarto verbo, realize. Realize. Esse, na verdade, is a tricky one. Por quê? É uma pegadinha. Porque realize, pra gente, seria realizar. Em algumas situações, sim, esse verbo é considerado realizar. Mas a forma mais comum desse verbo não tem nada a ver com a palavra realizar. Realize, em inglês, significa perceber. He didn't realize how much he loved her until she moved away. Então, ele não tinha percebido o tanto que ele a amava até ela se mudar. Então, quando você quer dizer que você percebeu alguma coisa, você usa o verbo realize. Agora, se você quiser utilizar o verbo realizar de fato, você vai usar o verbo accomplish. Everybody wants to accomplish. Everybody wants to accomplish something in life. Everybody wants to accomplish. Quer dizer que todo mundo quer realizar algo na vida. Então, se você quer utilizar a palavra realizar, use o verbo accomplish. Quinto verbo, support. Support. Quando a gente olha pra esse verbo, a gente já acha que é o verbo suportar. Porém, ele é o verbo apoiar. For example, my family has always supported me in my career. My family has always supported me. Significa que a minha família me apoia na minha carreira. Então, é isso, galera. Hoje, nós vimos cinco verbos que são considerados falsos cognatos em português. Mas, existe uma lista imensa de falsos cognatos. Tem verbos, tem substantivos, entre outras palavras. Então, fique atento às nossas dicas, que com o tempo nós vamos passar outros exemplos com outros falsos cognatos. Muito obrigada por ter assistido o nosso vídeo. Já se inscreve no nosso canal, não se esqueça e deixa já seu like. Muito obrigada. Bye!